Se você anda de ônibus em São Luís, sabe que o nosso transporte público poderia ser muito melhor. Por isso, nós vamos aumentar o número de ônibus nas ruas, para melhorar essa situação. Vamos construir mais paradas de ônibus e colocar a Guarda Municipal nos terminais para dar mais segurança e conforto aos passageiros. Vamos fazer também três estações que vão ligar os bairros ao centro com ônibus expressos diretos, sem paradas. Eu sou Braide e eu estou pronto para fazer São Luís não perder o ônibus do desenvolvimento urbano. Eu sou Braide e eu estou pronto para fazer São Luís não perder o ônibus do desenvolvimento urbano.